Muito obrigado, Marcelo. A gente vai passar agora a segunda fase desse trabalho, que são as perguntas dos consultores. Você pode ficar aqui, por favor? Em primeiro lugar, parabéns pelo projeto, pelo desempenho da empresa e pela solução que vocês estão dando à questão ambiental. Mas é importante para a gente aqui também destacar alguns desafios importantes e como que a empresa pode ajudar o setor a enfrentar esses desafios. A gente tem visto a construção civil enfrenta dois grandes problemas atualmente. O primeiro que é consequência do seu próprio crescimento, que é a dificuldade de encontrar mão de obra qualificada. Vocês, como tem um processo de construção bastante sofisticado, imagino que esse seja um problema ainda mais grave, já que a indústria de construção civil em geral não encontra nem engenheiros, nem trabalhadores menos qualificados em condições de atender às suas demandas. E um outro aspecto do mesmo problema é que a gente tem visto cada vez mais problemas de condições de trabalho na construção civil. E um fato concreto é que a gente vê cada vez mais empresas da construção civil nas listas sujas de trabalho escravo, não que mostra que é um problema que está se agravando. Gostaria de saber se esse modelo, dessa tecnologia e desse modelo de negócio pode ser uma solução para esse problema, ou se vocês também estão enfrentando esse tipo de problema? Nós estamos passando no Brasil, o que outros países já passaram, que vão falar assim, o servente de pedreiro, que é um profissional que tem um salário próximo a um salário mínimo, que hoje é base de 70% da construção civil, esse percentual vai diminuir. Cada vez menos, nós encontramos profissionais do mercado dispostos a trabalhar com grande esforço físico para uma remuneração tão pequena. O caso da Precon, eu acho que serve de modelo e é muito diferente, porque a gente tem realmente nas plantas um trabalho bastante sofisticado, bem diferenciado. Como vocês encontram os trabalhadores prontos para isso? Não, a gente não encontra. Nós temos escola interna, nós formamos internamente todos os nossos montadores, colocadores de instalações elétricas, hidráulicas, etc. Nós conseguimos parcerias, às vezes, com instituições do sistema ESO, etc., que nos ajudam nessa formação. E o caminho é da qualificação mesmo do funcionário dentro da própria empresa. Nós estamos pegando pessoas com perfil bastante básico, informando dentro da própria empresa e criando profissionais mais qualificados. Nos canteiros de obra, a gente faz um prédio de oito andares, a gente monta um prédio de oito andares em 45 dias. A equipe de montagem tem oito trabalhadores. Então, é muito diferente. Eu teria que ter 120, 130 trabalhadores no mesmo prédio para fazer as etapas de estrutura, alvenaria, vedação, esquadria, etc. Eu tenho oito montadores que são trabalhadores qualificados, que nós formamos na própria empresa e que conseguem uma produtividade muito grande. Então, o desafio da construção civil não é encontrar mais gente para trabalhar, é conseguir ter mais produtividade. É que as pessoas que estão ali, você não precisa fazer um prédio com 130 pessoas, você faz com 7. Pô, mas aí você vai acabar com os empregos? Não, nós temos uma fábrica cheia de gente, mas que também são gente que foi classificada, que foi treinada e que está num nível de qualificação diferente. Muito obrigado. Podemos passar para a pergunta então do Alex, pode ser? Marcelo, parabéns pelo seu projeto. Eu achei muito interessante quando eu li, eu já comentei várias vezes com os colegas aqui. Me lembrei muito de um filme que eu vi na Embaixada do Reino Unido sobre a divulgação que eles estavam fazendo, de como que eles prepararam, como que eles se organizaram para fazer a Olimpíada de Londres. É, eu vi também. É, e lá o resíduo, o compromisso deles de reaproveitar todo o resíduo e tal, acho que esse projeto segue exatamente essa linha, nessa parte, o projeto construtivo dele muito interessante, acho que você pegou um flanco aí muito, e muito bom de mercado e que vai fazer e vai ensinar os outros e essa é uma metodologia que só vai ser adotada por mais e mais empresas, eu acho que essa, eu tenho essa impressão porque você foi num nicho muito importante para ver se a forma de reduzir os 30% de desperdício que toda construção civil tem, mas fica algumas dúvidas na leitura do projeto, o seguinte, nos aspectos sociais que você elenca, a questão da mulher, da contratação da mulher, ela, na forma da Precon, ela tem, os salários são iguais dos homens e das mulheres nos canteiros, são os mesmos salários, né, em termos da estratégia, a impressão que me deu é o seguinte, que a Precon está deixando de fazer, eu sou mineiro também, desde que eu fui para, desde pequeno eu vejo a Precon, a marca dela nas coisas e tal, mas que ela está deixando aquele, o lado dela de ser só uma de pré-moldados, uma fábrica de pré-moldados e está adotando esse projeto agora para ser o nicho dela ou vai continuar tendo os dois serviços que vocês fazem e outras coisas que fazem também, porque aqui, basicamente, vocês estão apresentando esse projeto da solução de habitacional. Enfim, era essa, na parte estratégia de vocês, porque o crescimento que vocês estão colocando é muito arrojado, né, são 700 casas, mil casas, como você falou, mas 700 que estavam descritas lá, não sei quantos municípios o ano que vem, mas o crescimento é, o crescimento exponencial. E como é que vocês estão preparando para a empresa para esse crescimento? Primeira coisa, né, com relação ao negócio que fundou a empresa há 50 anos, que são as grandes obras, né, a empresa continua fazendo shopping, fez o Mineral, fez o Independência, em Brasília, faz grandes obras de engenharia e construturas para fabricar de concreto. Mas esse é um negócio que é sob encomenda. O cliente chega e encomenda o estádio de futebol. Nós temos lá cento e tantos engenheiros que ficam lá três meses calculando, calculando, pensando, pensando para fazer. É um negócio que não tem escala. Então, o que a empresa enxergou, né, que, olha, precisa de um novo negócio que dê uma escala maior de crescimento para a empresa. Então, este novo negócio, né, que é sustentável, que é inovador, que é industrializado, que são os condomínios residenciais, é sim a aposta de crescimento da empresa aqui para frente. Neste ano, que é o terceiro ano efetivo das operações deste negócio, este novo negócio já ficou maior do que o outro negócio da empresa que tem 50 anos. Então, é por aí. Você perguntou, como que a empresa está preparada para sustentar isso, né? Hoje, ela tem uma boa governança, como eu tentei mostrar, todos os empreendimentos têm parcerias com investidores, seja um fundo, seja um agência do mercado financeiro, seja um family office, etc., que suportam, né, qualquer fluxo de caixa que a empresa precisar nesse sentido. E a empresa está se preparando, né, para poder sustentar esse mercado de crescimento, sempre que uma vez uma operação maior, né, seja entrada de um fundo na própria empresa, né, seja uma operação de abertura de capital daqui a três anos. A empresa está num passo muito grande de preparação para isso. Não quer dizer que a empresa vai abrir o capital, né, nós temos que estar preparados, né, para poder suportar qualquer operação nesse sentido aí nos próximos anos. O negócio de incorporação é um negócio altamente demandador de capital, né, o negócio de construção é muito demandador de capital, tem o financiamento da caixa, o financiamento vem lá no final, então não precisa de capital no começo. E hoje a empresa está extremamente bem estruturada, projeta a projeto, com investidores específicos, para não correr nenhum risco, né, e não acontecer o que acontece com muitas das construtoras aí. E o que atrai muito, né, o que possibilita, apesar de ser uma pequena empresa, ter esse acesso ao mercado de capital, basicamente são três coisas. O primeiro é um negócio diferenciado, né, que você está fazendo um negócio para baixa renda, sustentar, porque entrega qualidade social. Outra coisa, é muito previsível, nós temos hoje um controle de prazo, de custo na empresa, que é muito diferente do que a média de qualquer construtora, porque nossos custos são industriais, são controlados. E o terceiro fator, né, é o modelo que a gente consegue dar de governança e segurança para cada um dos empreendimentos. Posso só mais uma pergunta? Para a gente, é. Por que o custo é tão alto ainda? O custo hoje é igual o da construção civil tradicional, por dois motivos. Na primeira, que a tecnologia está se desenvolvendo, né, apesar de ter tido 20 anos de P&D, tem três anos só que está na rua, a gente continua fazendo trabalho de melhoria de tecnologia. Nós estamos com um projeto em andamento, né, que vai reduzir 6% do nosso custo, né, nós estamos buscando financiamento junto da FINEP, do governo federal, para tentar fazer esse projeto, melhorar algumas coisas na fábrica e reduzir 6% do custo. E a outra coisa, é que o custo ainda não, vamos falar assim, a gente não tem o custo mais baixo do que a construção tradicional, é porque a gente usa muita industrialização, é muito equipamento, é muita mecanização, e isso tem um custo. Mas o que a gente enxerga, qual que é o caminho disso, é, pô, e lá para frente, né, pô, nós estamos fazendo um projeto para reduzir o nosso custo em 6% nos próximos 12 meses. Nós temos várias outras pequenas ações de melhoria. A gente é muito pouco intensivo de mão de obra nos canteiros, ao contrário da construção. A gente vê que ano após ano, os custos de construção estão subindo, porque o fator mão de obra está pesando, pesando, pesando para todo mundo. Então, eu acredito que a partir do próximo ano, a PECON já deve ser no mínimo 5% mais barata do que qualquer construtora brasileira. Bom, primeiro, eu quero dar parabéns pelo projeto, que eu estou impressionada com a consistência das propostas que você trouxe. Tem um aspecto que não foi abordado nem no projeto escrito, nem na sua apresentação, e eu queria ouvir um pouco de você. Do ponto de vista de quem avalia e financia incorporações com o banco, a gente olha muito a consistência da empresa, a própria viabilidade do projeto, e você provou a viabilidade do projeto aqui com os seus números, mas também olhamos como é que a empresa lida com os desafios, por exemplo, de escolha de terreno, dado por possíveis riscos ambientais que possam haver em terrenos, e também a capacidade da empresa lidar com os impactos socioambientais e econômicos na localidade. Você está falando de uma expansão, e essa é uma das questões mais críticas para a expansão imobiliária no Brasil, principalmente em grandes centros. Como é que você lida com a escassez de terrenos, e escassez de terrenos que não tenham nenhum problema ambiental, e com impacto em mobilidade, em qualidade de vida da população no entorno? Fala um pouquinho para a gente como é que você está lidando. Um dos nossos principais comitês de gestão da empresa é o de escolha de terreno. É a matéria-prima, e nós não admitimos terreno com nenhum problema, ou presente, ou passado ambiental. E, vamos falar assim, 80% dos principais diretores e gestores da empresa participam e votam na escolha dos terrenos. Até quando tem uma vantagem na questão de terreno com relação ao mercado, você pensa bem se eu vou fazer uma parceria com o dono de terreno. E, hoje, a maioria dos terrenos da minha casa, são na modalidade permuta. A gente recebe o dono do terreno, e, no final da construção do empreendimento, nós devolvemos para ele X% em unidades físicas. A gente dá 8% das unidades que eu construí aqui nesse empreendimento vão ser suas. Quando estiverem prontas, você pode vender ou fazer o que você quiser com elas. Você imagina um dono de terreno que recebe uma proposta de uma construção tradicional, com uma permuta que gira de 6 a 8 anos, prazo de contrato. Nós fazemos mais ou menos a mesma permuta em questão de valores, só que a gente entrega os apartamentos em um ano, um ano e meio. Então, para o dono de terreno, ele vai ter 3, 4 vezes mais retorno de capital, mais rápido. Então, nós temos uma vantagem muito grande com isso, pelo prazo da construção. Então, nos permite hoje, apesar de falar que tem escassez de terreno, nós estamos andando muito bem com isso, temos um banco de terreno muito bom, e a gente está cada vez mais fazendo uma parceria até de... como se fosse um relacionamento, como se o dono do terreno fosse um investidor com a gente, também do projeto social. Nós estamos trazendo os donos de terreno com a gente, mostrando os cursos de bebimento que a gente dá nas obras, mostrando a questão de resíduos, trazendo pra eles, pra gente tentar fazer na construção e criar na sociedade, mostrar que a gente tem um modelo diferente. Pô, tem um modelo diferente, eu quero fazer um empreendimento, eu sou dono da terra, por que eu vou deixar fazer na minha terra uma coisa que destrói tanto o meio ambiente? E até tem um retorno pior pra mim. Então, a gente está nessa fase, só que em termos práticos, nós temos vantagens competitivas muito grandes com esse modelo, principalmente por causa do prazo, e tem uma vantagem ideológica enorme quando a gente apresenta toda a solução para o dono do terreno também. Então, hoje, não é um problema para a empresa, apesar da dificuldade, a vantagem do modelo inovador que foi construída nos permite ter vantagens competitivas na hora do dono do terreno escolher qual vai ser a construtora. Marcelo, parabéns pelo caso. Obrigado. Opa. Queria te contar aqui... Ih, rapaz, posso trocar aqui? Estou sendo boicotado. Lá em casa eu tenho uma briga com a minha esposa pelo controle remoto, porque eu gosto de assistir aqueles programas, grandes obras, né? Acho que tem o Netge, o Discovery, e lá a gente vê obra na China, Dubai e tal, o pessoal fazendo, enfim, o que você falou que você faz em uma estrutura de oito andares, o pessoal lá está levantando torre de 80, né? Em um ano, um ano e meio, uma torre de 80 também, todo o processo de fabricação, todo modular e tal. Então, me surpreende, enfim, que isso ainda, esse tipo de tecnologia já amplamente disponível lá fora, não tenha chegado aqui no Brasil, não tenha nenhum concorrente utilizando. Então, eu queria entender um pouco mais de você como que a tecnologia Precom se compara a essas tecnologias desenvolvidas lá fora e qual que é o risco de, eventualmente, vocês terem concorrência nesse sentido. A minha segunda pergunta, além dessa, vocês parecem ter um modelo, uma integração vertical forte, né? Então, é incorporadora, é construtora e é fábrica. Mas, me parece que o diferencial está na fábrica, que acaba gerando a vantagem competitiva na fase de construção e na incorporação, como você colocou. Para o futuro, o modelo de negócio é integrado? Ou, para o futuro, o modelo de negócio é descer e ficar só como fábrica ou só fábrica e construtora? Bom, a primeira pergunta com relação à tecnologia, né? A tecnologia da Precom é muito parecida, na sua essência, com a tecnologia que tem na Ásia, nos Estados Unidos, na Europa, etc. Mas, com um grande diferencial nosso, né? É que a maioria dessas tecnologias que eles têm lá fora, as paredes são um módulo de concreto puro. E nós, pela característica do consumidor brasileiro, de gostar de ver o tijolo, de sentir a casa mesmo, apesar de ser mais difícil para a gente, em questão de produção, de custo, etc., nós colocamos o tijolo nas paredes, a paredes fica mais grossa, mas, por outro lado, tem mais conforto térmico e acústico. Então, foi uma decisão nossa de... Hoje, dentro do Estado de Minas Gerais, a Precom é uma das maiores consumidoras de cimento, porque ela produz estrutura fabricada e tem fábrica de argamassa. Era muito mais fácil para a gente fazer as paredes todas de concreto, como é lá fora. Vamos fazer uma coisa que impacte melhor para o consumidor? A grande diferença é que as paredes são de tijolo. Fora uma série de outras diferenciais no sistema como um todo, que permitem, por exemplo, o prédio ser estruturado e não auto-portante. Por que as outras empresas ainda não estão fazendo ou têm, às vezes, dificuldade de fazer? Porque são dois mundos muito diferentes. Um mundo da construção, onde você pensar quem são os grandes construtores e incorporadores brasileiros, toda a história, todo o DNA é de construção. É de uma obra, acabou, vai para a outra, acabou, vai para a obra, acabou, vai para a outra, acabou. Você colocar na cabeça de um cara desse, que você tem que fazer um investimento de 30, 40, 50 milhões de reais, em uma planta fixa, que vão trabalhar 500 pessoas, tendo obra ou não, tem que pagar aquele salário, é um mundo muito diferente, o mundo industrial do mundo de construção. Lá fora, a gente consegue ter isso, às vezes, até mais solucionado, e, às vezes, as empresas têm essa divisão de trabalho até melhor. As incorporadoras, às vezes, compram das fábricas, das estruturas e montam. Por que nós não decidimos começar assim, somente com a fábrica? Como era um produto, nós estamos começando o mercado, vamos falar assim, era o primeiro fabricante desse tipo de produto, a MRV me pediu um produto, a PDG ia pedir outro, a Cirela ia pedir outro, a Gafisa ia pedir outro, eu não ia conseguir produzir em série. Então, vamos concentrar toda a produção num chassi único, que a gente vai colocar onde a gente precisar colocar, vamos desenvolver a produção, vamos testar, vamos andar para testar o modelo. Hoje, três anos e pouco depois que começou, modelo aprovado, nós temos condições, às vezes, de começar a fazer parcerias com outras incorporadoras e aumentar a escala de produção. Mas isso, no curto prazo da empresa, não está no radar, porque a gente tem capacidade de incorporar e de construir tudo o que a gente está produzindo. Então, não tem sentido eu fazer parceria e entregar uma estrutura para outra construtora se eu conseguir incorporar e construir o resto. Mas eu vejo que quando a gente começar a fazer expansões regionais, vai ser muito importante utilizar a experiência, e vamos falar assim, o conhecimento dessas empresas do mercado local, não fazer parceria assim. Marcelo, muito obrigado por todos os esclarecimentos. A gente agora convida a todos os participantes para discutirem em suas mesas críticas e sugestões de vocês para serem incorporadas pela empresa no desenvolvimento desse projeto. Os consultores vão ficar circulando nas mesas, coletando as sugestões que vocês discutirem, e na próxima etapa as sugestões serão apresentadas aqui. Marcelo, muito obrigado. Muito obrigado.